No vídeo de hoje nós vamos falar sobre cabo HDMI. É uma grande dúvida que as pessoas têm sobre que tipo de cabo usar e que velocidade escolher na hora de comprar um cabo HDMI. Talvez você nem sabia que cabos HDMI tem versões, tem velocidades, tem especificações. Se você não sabia, esse vídeo é para você. Assista até o final que você vai ganhar bastante. Eu estou gravando esse vídeo aqui hoje porque o Silvino fez um comentário aqui no nosso vídeo sobre a TCL C835. Inclusive ele comprou uma de 65 polegadas. Parabéns Silvino pela compra, ótima TV, fez uma bela compra. E ele estava na dúvida sobre que tipo de cabo HDMI usar para alcançar os 120 ou 144 Hz nesse aparelho. E eu já respondi lá para ele no comentário e resolvi gravar esse vídeo aqui porque se mais gente tiver a mesma dúvida do Silvino, já vai ficar resolvido. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Vai ser muito bom ter você como inscrito e como inscrita aqui do nosso canal. Se você quiser nos ajudar ainda mais, tem várias formas de você contribuir com o nosso trabalho aqui. Só dar uma olhadinha aqui na descrição que tem a descrição de como você pode ajudar o nosso trabalho aqui no YouTube. E se tornando membro, você vai contribuir mais diretamente para que a gente continue fazendo um trabalho bom aqui para ajudar vocês. Esse aqui é um cabo HDMI da versão 2.0. A gente pode comprar inclusive identificando as ponteiras pela cor, como você vê aí. Aqui a gente tem um verde, aqui a gente tem um vermelho. Então você pode identificar a conexão aí nos seus aparelhos também pela cor. Os cabos HDMI começaram em 2001 com a versão 1.0. Depois evoluiu para a versão 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. Esse daqui que eu acabei de mostrar para vocês são dois cabos na versão 2.0 e depois já evoluiu para 2.0A, 2.0B, que já transmite dados, imagem em HDR, que vai transmitir uma imagem mais rica, com mais cor, mais brilho, uma imagem mais bonita. E agora nós já estamos entrando na versão 2.1 dos cabos HDMI. Cabos com velocidade 2.1 transmitem imagem 4K, 60 Hz, 120 Hz, 144 Hz, 165 Hz, até 240 Hz. E também transmitem imagens a 8K, que ainda não é a nossa realidade. Mas o 8K está chegando aí bem lentamente, mas já está chegando. Então, a qualidade como a marca dos cabos e também a versão dos cabos influencia e influencia bastante no resultado que você vai ter na tela. Então, se você tem um monitor de alta resolução de 120, de 144, de 165 ou de 240 Hz, e você não está conseguindo alcançar essas taxas de resolução, pode ser que o problema esteja no cabo. Cabos indicados para alta resolução são cabos DisplayPort. Cabo DisplayPort é um pouco diferente do HDMI, como você está vendo aí na imagem, a conexão é diferente. E cabos DisplayPort transferem muito mais quantidade de dados do que cabos HDMI. Mas para a gente usar em televisores, por exemplo, os televisores só têm conexão HDMI. Então, é muito importante investir dinheiro num cabo HDMI de qualidade, de boa marca, para que a gente possa ter boa velocidade de transmissão de dados e também uma imagem boa. Porque a qualidade como a versão do cabo HDMI faz muita diferença, sim, no resultado que você vai ver na tela. Os cabos HDMI na versão 1.0, 1.1 e 1.2 só vão transmitir vídeos, imagem com qualidade 1080p. Só vai chegar até Full HD. A versão 1.3 e a versão 1.4 são capazes de transmitir dados em 4K, imagem em 4K a 30 Hz. E depois a gente vai ter a versão 2.0, que é este cabo aqui. A versão 2.0 já consegue transmitir imagem a 4K a 60 Hz. Então, é um grande salto desde o início da versão 1.0. E os cabos HDMI da versão 2.1 são capazes de transmitir imagem a 120 Hz, transmitindo imagem até na qualidade 8K. Então, é um grande salto na evolução da transmissão de imagens. São cabos preparados para transmitir imagem em alta resolução. Então, se você tem um televisor que funciona a 120 Hz ou a 144 Hz, você precisa usar um cabo com essa qualidade. Se você já puder comprar direto um cabo de versão 2.1, vai ser um investimento que você vai fazer. Você vai ter um cabo HDMI de qualidade, que vai transmitir muita banda de dados. Você vai poder usar aí no seu console de jogos, no seu computador, ligar o seu computador na sua TV, ou mesmo num monitor de alta definição. E você vai ter transmissão de dados com muita velocidade e também muita qualidade de imagem. Porque os cabos da versão 2.1 já trafegam dados com qualidade HDR. E se você quiser dar uma olhadinha com mais calma aí nas especificações de cada versão de cabo HDMI, é só pausar o vídeo aí nessa tabela. E assim você vai ver as especificações de cada cabo. Então, se você não está conseguindo a velocidade máxima aí do seu painel do monitor ou da TV, pode ser sim que o problema esteja no cabo. Então, é bom comprar um cabo de alta velocidade 2.0 ou o mais indicado, que seria já você comprar o cabo top, que é a versão 2.1. Se for comprar um 2.0, procure da versão B, 2.0B. Porque os cabos 2.0 já passaram por 2.0, 2.0A e 2.0B. Então, se for comprar, comprem na versão B. Mas, como a diferença de valor não é muito grande, é melhor já ir direto para o top logo e comprar um cabo HDMI da versão 2.1. Assim que você vai estar completamente atualizado. Cabos HDMI, como cabos DisplayPort, são cabos de alto tráfego de dados. Então, não são cabos baratos. E você precisa comprar sempre de qualidade. E, de preferência, é um cabo de marca, que é para que você tenha realmente garantia de que aquele produto é bom e que vai realmente transferir os dados na velocidade máxima. Então, se você quer a sua TV operando no máximo aí dos hertz que o painel dela oferece, então, compre um cabo de qualidade. Vou falar para você agora das marcas nacionais e internacionais que eu indico para você. Cabos nacionais que eu indico para você são os da ELG, são os da PIX, os da Geonave e os da DISCABOS. Essas marcas são marcas muito boas que vão oferecer aí muita qualidade. Se você comprar cabos dessa marca, você vai estar comprando cabo de qualidade. E, se você quiser investir o dinheiro e já comprar o cabo top, então, compre dessas marcas da versão 2.1. Eu não estou ganhando para falar dessas marcas aqui para vocês. Eu estou falando porque são marcas confiáveis, são marcas boas, são marcas aclamadas aí pelos usuários de alto padrão. E, então, a gente pode indicar essas marcas, porque se você comprar qualquer uma dessas marcas, você estará comprando um produto de qualidade. Se você for comprar aqui no Brasil, claro que você vai pagar o dobro do preço, ou quase o triplo do preço do que você pagaria comprando no mercado internacional, no AliExpress, por exemplo. Mesmo agora, com o novo modelo aí de remessa, remessa conforme, cobrando 17% de ICMS que vai incidir sobre todos os produtos, mesmo assim, ainda é vantagem comprar lá fora. Então, se você for comprar lá fora, a primeira marca que eu indico para você é a marca que eu mais uso aqui no estúdio. Os cabos aqui são todos dessa marca, é da marca U-Grim. U-Grim é um fabricante extraordinário, fabrica produtos de excelência. Então, se você comprar um cabo HDMI 2.1 da marca U-Grim, você estará comprando um cabo com muita qualidade. Os cabos da Baseus também são muito bons, da Vention são muito bons também, e também os cabos da Matters e da Belkin são cabos de qualidade também. Lá no mercado internacional, se você der um clique aí no AliExpress para procurar cabos HDMI de qualidade, você vai achar outras marcas. Eu mencionei essas aqui, que são marcas confiáveis, marcas muito boas e das mais vendidas aqui para o nosso mercado brasileiro. Então, qualquer uma dessas marcas que você comprar, nacional ou internacional, você vai estar comprando produto de qualidade. Não que eu queira incentivar você a comprar os produtos internacionais, mas, na minha experiência, eles são de melhor qualidade, sim. E o preço não tem nem concorrência, né? O preço dos produtos importados aí, dessas marcas que eu citei, ficam praticamente pela metade do preço dos nacionais e com uma qualidade excelente. Então, está tendo problema aí para chegar na resolução máxima no seu computador, ligado no seu monitor com 144, 165 ou 240 Hz? Pode ser que seja o cabo. Substitua o cabo, provavelmente vai resolver o seu problema. O mesmo com o televisor. Quer usar o seu televisor no máximo, no máximo da taxa de atualização de Hz? Então, use um cabo HDMI da versão 2.1, que é o top. Você vai ter imagens vívidas, brilhantes, com qualidade e a resolução do painel da sua TV no máximo. Eu vou deixar o nome dos cabos que eu falei aqui na descrição, para você consultar. De repente, aqui, enquanto eu estou falando, não dá para ficar gravando, né? O nome das marcas, mas eu vou deixar aqui na descrição, só dar uma olhadinha na descrição do vídeo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Vai ser muito bom ter você como inscrito e como inscrita aqui do nosso canal. Se você quiser nos ajudar ainda mais, tem várias formas de você contribuir com o nosso trabalho aqui. Só dar uma olhadinha aqui na descrição, que tem a descrição de como você pode ajudar o nosso trabalho aqui no YouTube. E se tornando membro, você vai contribuir mais diretamente, para que a gente continue fazendo um trabalho bom aqui, para ajudar vocês. Continue olhando, então, por essa janela cibernética. E até o nosso próximo vídeo.